Já sei namorar, já sei beijar de língua Agora só me falta ganhar, não tem que incluir Se você quer a vida em jogo, eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo No tibau, virulindo Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Tchá, 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 tchá Um, dois, três, vem Eu sei namorar, eu sei chutar a bola agora Só me falta ganhar, não tem que incluir Se você quer a vida em jogo, eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo Pode ser, todas vocês Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é contigo Eu sou de todo mundo 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 Eu sei namorar, eu sei chutar a bola Agora só me falta ganhar, não tenho juízo Se você quer a vida em jogo, eu quero ser feliz E tenha a paciência da televisão Eu não sou uma audiência para a solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem, eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu Vou te querendo como ninguém Vou te querendo Vou te querendo como ninguém se quer Como eu te quero Joga a mão pra cima e sai do chão Vou te querendo como ninguém a obsoleter Vou te querendo como ninguém wer will Vou te querendo como ninguém vai Vamos até a próxima! Vamos até a próxima! Vamos até a próxima! Obrigado.